Se você está procurando uma roupa bem transada, anota esse nome. Cool Gang tem coisas muito bonitas para deixar você aí arrasando. Isso aqui é calça de moletom merceirizado em várias cores, não é isso, Paulinha? Isso aí. Olha só que detalhe bem legal, uma costura diferente. Tem, quanto é essa calça? R$ 1,990. R$ 1,990. E tem rosa, tem cru, tem branquinho. E lá na Cool Gang ainda encontra outras cores. Outras cores para você escolher à vontade. Conjunto de moletom também, moletom merceirizado. Olha só que detalhe bonitinho para você que gosta dos bichinhos. Tem bichinho também na Cool Gang. Tem até na calça também. Várias cores, tem bolsinho também. A calça com bolsinho, moletom merceirizado. Várias cores, quanto? R$ 6,990. R$ 6,990, olha só o rurazinho aqui, bonitinho. Tem branco também, R$ 6,990. Agora, se você quer um conjunto de moletom feampado, também tem uma filpa bem gostosinha, daquela que deixa você quentinho. Também com detalhe aqui do bichinho. Bolsinho também na calça, não é isso, Paula? É isso aí. Quanto é esse moletom? R$ 9,990. R$ 9,990 em várias cores. Tem rosinha também, tem azul. Outras cores você encontra mais lá na Cool Gang. Agora, se você quer uma camisa tipo caixarrel. Blusinha caixarrel. Blusinha caixarrel. Blusinha tipo caixarrel, em meia malha merceirizada. Gola alta, não é isso? Tem punho também. Olha só que legal para você ficar bem quentinho, bem aquecidinho nesse inverno. Em várias cores, R$ 2,990. R$ 2,990. R$ 2,990. Agora, se você quer uma, com capuz também tem. Com capuzinho para sair por aí, bem bonitinho. R$ 2,990. Mesmo preço. Em várias cores. Agora, se você quer mesmo arrasar e sair por aí com o vestido todo justo, daqueles assim, olha só. Com zíper e fuda. Tem lá embaixo. Bem bonito, com caimento legal. R$ 4,990 em várias cores. Alota esse endereço e não esquece. Cool Gang facilita pagamento. Promoção vai até quinta-feira. Domingo abre de 9 até as 6 da tarde. Promoção até quinta-feira, como eu falei, na rua Juvens 337 Loja 3. Telefone é 274-8733. Cool Gang.